Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Paraíso, fazer o solo da introdução e o solo do meio da música. Amo-se no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura, depois mostro como fica a música, beleza? Solo da introdução fica assim. Solo do meio da música é esse aqui. Lentamente, solo da introdução, olha só, ele é meio abafado, coloca a bafa com a mão direita, olha só. Sim, ovo, olha só. Sol do meio da música, olha só. De novo, olha só. Próxima parte. De novo, olha só. Aí vem a terceira parte, que é igual à primeira, olha só. Última parte. As notas da música serão... Dó sustenido menor, o Mi e o Lá. Vamos fazer o Lá com o nona. Lá, a música fica assim. Dê que a gente vai... Chá, oi, ela é meio abafado. Cá, oi, ela é meio abafado. Lá de Cristo O primeiro ritmo que eu usei para tocar nessa música foi esse aqui Olha só Bem simples Duas para baixo e uma para cima De novo Depois vem para cima, para baixo, para cima e para baixo Então ficou O segundo ritmo que eu usei foi esse aqui Olha só Para baixo Depois para cima e abafa De novo Continuando para cima e para baixo Então ficou Música 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 Música